O que a senhora fará no que tanja ao corte de comissionados, redução de secretarias, aumento de impostos e desburocratização de processos da Prefeitura? Pergunta do Fábio. Fábio, eu começaria pela tua parte final. Acho que a tecnologia da informação, ela vai poder superar no Rio de Janeiro a sua cultura desde chagas-freitas do etapismo do papel e do carimbo, que acaba favorecendo alguns fiscais que não são muito bem intencionados ao achar que a propina, coisas que a gente não pode mais admitir. Aí a senhora vai ter demissão também? A senhora vai diminuir o tamanho da Prefeitura, já que desburocratiza, informatiza? Eu acho que a informatização é fundamental para ter balcão único. Você chegou lá, você quer abrir uma empresa. Esse balcão único é que vai possibilitar você ter todas as autorizações, todas no mesmo lugar, usando tecnologia para integrar serviços, para dar transparência. Depende, depende, tem que olhar. Eu acho que a correlação funcionário-cidade do Rio de Janeiro, ela não é acima de nenhuma outra cidade do Rio de Janeiro. Então, quando eu tenho política pública, eu preciso ter servidor para o povo. Então, essa história de que reduzir servidor público é o que facilita a economia, isso não é verdade. Agora, cada comissionado você pode avaliar, mas eu quero criar uma estrutura que não existe, que é super importante, que é a estrutura para cuidar das favelas. A favela precisa de integração de várias secretarias, de saúde, de habitação, de educação, de turismo, de economia, de desenvolvimento. Então, eu não posso fazer isso sem criar uma estrutura que integre esse conjunto para olhar prioritariamente um terço da população que mora nas favelas do Rio de Janeiro. Essa estrutura eu vou criar, eu não vou diminuir, eu vou aumentar com essa estrutura. Pode ser que outras eu tenha que diminuir, aí é uma questão de avaliar chegando lá. Mas a redução de secretarias ainda não tem nada planejado? Eu não estou, hoje não é a minha preocupação central. Já há uma crítica de que a Prefeitura tem secretarias demais, quase 30 secretarias, só não acha muito? Olha, eu não sei. Talvez que devêssemos criar uma estrutura de promoção da igualdade racial. Talvez devêssemos criar uma estrutura para enfrentar preconceito e a violência. Não só a Secretaria da Mulher, mas temos que pensar em outras áreas que são discriminadas na cidade. Podemos ter mais, então, não seja o governo da senhora. Algumas e substituí-las por outras, né? Eu acho que o tamanho da Prefeitura depende da sua prioridade, né? Então, por exemplo, se eu tirar o S, que é um modelo ruim para a cidade, com denúncia de superfaturamento, eu vou ter que fazer concurso. A senhora aumenta servidores, contrata mais, gasta... Isso, isso, aumenta servidores. Agora, a estrutura funcional, a Previdência está falida, né? Pelo que eu soube, o que é um grave problema do servidor público para os aposentados e pensionistas, né? Nós vamos ter que recapitalizar essa Previdência. Então, a diminuição de estrutura pode acontecer, nós vamos ter que estudar, talvez redução de cargo comissionado também pode ser, aumentando pessoas da carreira nas estruturas, principalmente as áreas de Estado, fiscalização, controle. Isso é profissional de carreira, não pode ser cargo de confiança. Mas eu não tenho agora, eu vou dizer assim, não, eu vou reduzir tudo. Eu não vou fazer essa demagogia, porque se eu quiser fazer mais pela população, talvez eu tenho que ter uma estrutura que cuide mais. É muito difícil de situação financeira, é difícil. Sim. Há de se imaginar que um novo gestor que chegue, um novo prefeito queira arrumar a casa e talvez cortar custos. A senhora está falando em aumentar custos. Arrumar a casa? Olha, ninguém é melhor, arruma mais a casa do que mulher, viu? Pode deixar que arrumar a casa eu vou, porque é a experiência que a gente tem. Agora, eu digo a você, a forma de melhorar a situação é desenvolver a cidade, é gerar emprego, é gerar atributos a partir do aumento da arrecadação, não de aumentar os impostos, mas aumentar mais a base da arrecadação precisa ser ampla. Ao invés de eu desempregar, eu quero empregar. Ao invés das empresas irem embora, eu quero que as empresas fiquem, até porque eu tenho instrumento tributário para isso, de redução de determinadas áreas de tributo para que elas ampliem aqui, como por exemplo o setor de tecnologia da informação.